Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha só que a live vai começar, que rima horrível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô ajeitando o telefone. Olá, olá, olá. Oi, te liguei. É tudo bem, na verdade. Há quanto tempo eu não te via, resolvi te ligar. Ó, mano. Fala, pessoal, boa noite, boa noite, fecante, boa noite, André, boa noite, Lucas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Fabi, boa noite, boa noite, Marcelo, boa noite, Loja Decora, Éder, Marco Servilha, boa noite, Região Deleira, acho que é isso aí, Gui, boa noite. Convite Caxias, é Caxias, perdão, Caxias não, é Caxias Casamento, boa noite. Carol, Carol, boa noite, Rota do Capacete, boa noite, Felipe, boa noite, América Top, fala aí, galera, boa noite, boa noite, Power Balance, boa noite. Pô, faz tempo que a gente não faz uma live no Insta, né, já tem a galera aí. Paulinha, boa noite, Paulinha, boa noite, tudo bem? Olá, 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 ó, Naná, tudo bom? Nayane, boa noite. Me diz falar hoje com vocês, ou não, né? Acho que no agendamento de vocês não era hoje. Alex, Gui Pires, boa noite, boa noite, Halber, Monique, Loja, vamos ver... Ah, deixa eu pegar o meu PC's isso aqui atrás, peraí, caraca, eu tô com... Peraí, vamos! Paulinha tá achando que ela saiu, peraí, segura aí, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan. Preciso pegar um suporte aqui, porque o meu suporte do meu tripé pequeno tá péssimo. Ó o Diegão aí, boa, Diegão! Calma aí agora, segura aí, hein? Vou só mudar o suporte. Sem soltar o outro. Pô, ela desceu, Paulinha, ela acabou de chegar no mercado, ela acabou de descer. Aí ela tá lá embaixo, tá difícil, viu, minha vida sem assistente nas lives, cara. Tô precisando melhorar. Peraí, Diegão, calma aí, segura aí. Lá... não fui não, gente, tô aqui aí, calma aí, segura o reggae. Olha o reggae, é o reggae, segura o reggae. Boa! Então vamos lá, galera. Nosso convidado já tá aí, o tempo dele é escasso e caro. Então eu já vou chamar aqui o Diegão. Diegão, cadê você? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Tô brincando, o Diegão tá sempre aí com a gente. E na faixa, no Vasco, então vamos aproveitar o máximo. Hoje a gente vai falar sobre tráfego, tá? Mandem aí as dúvidas que vocês têm. A gente tá com um dos caras aí que são as maiores referências de tráfego, né, Diegão? Um dos caras que mais aí... Ele é quase um sócio do Facebook, esse cara, entendeu? Porque, cara, o cartão dele é gold lá no Facebook. Ele tem um cartão do Facebook, na verdade. Nem é um cartão... Enquanto as pessoas passam Mastercard, ele passa Facebook. Ele fala, aceita Facebook, por favor? Agora que eu tenho um pouquinho de crédito lá. Já pensou? Ô, Diegão, obrigado, viu, cara? Valeu pela... Obrigado a você. Pelo teu tempo, pela tua presença. Você tá viajando ainda ou não? Porque você tava postando stories todos nas árvores lá. Tô no interior aqui. Tô na casa dos meus pais. Fica no interior de São Paulo. Aí eu volto pra Sampa terça-feira. Tem uma palestra aí. Aí eu volto pra trabalhar um pouco, né, cara? Mas tô trabalhando aqui também, cara. É, eu imagino que você tá trabalhando. Você não para, então tá tranquilo aí. Mas vamos lá. Diegão, pra quem não conhece o Diego, eu vou apresentar. Eu vou deixar ele se apresentar também. Mas eu tô brincando aqui com ele com relação ao tráfego. Mas, sim, eu já fiz mentoria com o Diego pra gente poder falar de tráfego. Ele é um amigo aí que a gente já se conhece há um certo tempo. É um dos caras que é referência no que fala. Então ele é referência em tráfego. Ele é referência quando ele fala de Facebook, quando ele fala de campanha, quando ele fala toda essa análise. E a ideia aqui hoje é, primeiro, vocês conhecerem o Diegão. Ele tá falando de tráfego todo dia no negócio dele, todo dia no Instagram dele, quem não conhece, né? E também a gente trazer um paralelo pro marketplace. Eu tenho falado que vai ser o futuro. Na verdade, já tá acontecendo a necessidade de gerar tráfego pros marketplaces, pelos próprios marketplaces. Então a gente vai tentar trazer um pouco da cabeça do Diegão, que movimenta aí, nem sei se ele conta o quanto que ele movimenta por meio de tráfego, mas, cara, muito trazer um pouco pro marketplace. Mas agora, Diegão, quem é o Diegão, né? Mais fácil você do que eu, né? Legal, vamos lá. Ale, primeiramente, obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar sempre presente aí em tudo que você faz, cara. Nos seus eventos, nas suas lives, parceirar, seu amigo. E tamo junto sempre. Se você precisar, pode contar comigo. E o Ale, sim, galera. Fez uma aventura e foi muito engraçado. Ele tava jantando em casa, a gente tava trocando uma ideia. Aí ele tirou um... Tava trocando uma ideia sobre esse, tirando algumas dúvidas. Aí, no outro dia, recebeu um e-mail lá. Alguém comprou tua mentoria. Eu olhei o Alexandre Nogueira e falei, Caraca, eu não acredito, Alexandre, cara. Falei, é só assim pra falar contigo, cara. Alexandre é foda. Mas obrigado, cara. Obrigado pela consideração aí. Tamo junto. Vamos lá. É, o Diegão... Isso daí foi porque assim... Porque eu falei, Diegão, eu queria entender de tráfego. Aí ele pegou e falou assim, Cara, não, vem aí, me manda uma mensagem. Aí você vem um dia aqui em casa. Pô, a gente fica falando disso. Falei, cara, você não vive disso? Você não precisa ganhar dinheiro com isso? Então, eu tenho que pagar o serviço. Não, não vou te pagar. Só que aí eu recebi um e-mail. Eu fui impactado por um ads dele da mentoria. Eu acho que quem visita a casa dele, ele impacta com ads depois por localização. E aí eu comprei, entendeu? No prédio lá tem gente que é meu aluno, viu, cara? Pra você ter uma ideia, o negócio funciona. Vamos lá. Bom, o que é o Diego Santana, né? Eu, na verdade, a minha vida inteira foi comércio eletrônico. Eu não sei o que é trabalhar com outra coisa. Nunca trabalhei em outro local. Minha carteira de trabalho, isso não é um orgulho, mas eu sempre falo, é em branco, cara. Eu sempre trabalhei pra mim. Então, o Diego Santana começou lá no interior da Bahia, onde eu morava. Lá dos 12 pra 13 anos eu comecei a dar aula de informática. Eu gostava muito de computador. Então, eu comecei a dar aula de informática na escola, que eu estudava, pros alunos até de classes superiores. E quando eu voltei pra São Paulo, eu percebi que meu negócio seria internet. Eu preciso trabalhar com internet, né? E eu quero trabalhar com internet daqui pra frente. E aí, foi quando eu comecei a comprar ferramentas e vender no mercado livre. Começou a dar super certo, como todo mundo faz. Começa no mercado livre, validou o negócio e faz pro e-commerce posteriormente. E aí, montei minha loja virtual. Na época, eu montei minha loja na Atrey, cara. E a Atrey era muito arcaica ainda. Hoje, galera, vocês têm muito recurso na Atrey. Antigamente, a gente não tinha tudo isso. E aí, eu comecei lá, cara. E escalei um e-commerce gigante até a gente fazer a liquidação da operação para um dos concorrentes em 2014. Mais ou menos, foi isso. E chegamos a faturar 2 milhões, cara, por mês no e-commerce. Caraca! É. E-commerce próprio mesmo, raizão, né? Raiz, começado do zero. E aí, sim. E lá na época de logista, eu já fazia muito tráfego. Eu fazia muito Google. Eu gastava quase 60k de Google, entendeu? Então, já era um... Você tinha que aprender. Não tinha influenciador, não tinha palestra, não tinha nada, velho. Era na raça mesmo. E eu comecei com o Facebook naquela época e consegui ótimos resultados. E aí, comecei a trabalhar em cima disso, né? Depois que eu montei a agência, depois comecei a agilizar isso. E em janeiro de 2019, eu comecei uma carreira solo como especialista mesmo em Facebook Ads, porque eu já tinha 8 anos de bagagem fazendo Facebook Ads. e comecei a pegar alguns grandes cases, né? Para cuidar, para fazer a gestão. E hoje são esses grandes cases que me levam aí, que são lojas que acreditaram no meu trabalho, conseguiram comprovar o resultado da metodologia que eu criei ao longo desse tempo. Isso é muito importante falar. A gente cria uma metodologia para ensinar e para aplicar. Não é só aplicar por aplicar. Existe um método por trás disso. E isso é o que leva a gente até hoje. Então, hoje, somando todos os meus anos de Facebook Ads já foram investidos mais de 118 milhões de reais em anúncios, tá? Ló! É, uma graninha, cara. E a gente conseguiu aprender muita coisa. Então, aquele painel do Facebook ali, a gente abre ele no meio, aplica isso na metodologia e é isso que leva a gente. Então, o Diego hoje tem a WhatsApp, que é a agência de performance, né? Que é para grandes e-commerce. Tem a parte da mentoria. Tem a AdsRock, que é a ferramenta que eu criei de inteligência artificial para criar campanhas para o pequeno e médio empreendedor. E por aí vai. Tudo focado em tráfego. Eu peguei o ecossistema e comecei a montar negócios em volta dele. Ou seja, estamos realmente falando com especialista em tráfego, tá? Até muitas vezes tem hora que a gente vai falar em live. Eu uso o exemplo do Diego quando a gente começou a otimizar. A gente vai falar um pouco disso, de otimização. Que dados que você tira. Porque não é só fazer, né? Deixa eu dar oi para a Thaís, que ela está aí, né? Obrigado por liberar o seu esposo um pouquinho desse tempo aí. Viu? Obrigado que... Eu sei que é difícil ela ter um tempo livre. Então, a hora que ela tem, ela ainda lhe empresta para os outros aí. Ela está quase comprando uma mentoria também para falar comigo. É, eu acho. É verdade. Ela podia fechar a mentoria ali e ia conseguir ter. Ô, Diegão, cara, indo para um ponto, assim, que é uma coisa que eu tenho falado bastante, é o cara mudar a mentalidade para a necessidade de tráfego hoje dentro do marketplace. Dentro do e-commerce já existia, igual você fala, lá atrás você já fazia um tráfego, porque sem gente na loja não vende. Hoje ainda é assim, então não adianta. Não é só porque se é legal, seu layout é bonito que a pessoa vai ficar. Mas, quando você olha para esse cenário, o que você acha importante da mentalidade de anunciar? O que o cara tem que realmente pensar, ponderar, analisar, colocar no papel, até onde que ele consegue entender do que ele vai fazer de anúncio? Vamos dizer assim, o que ele precisa mudar aqui antes de começar? Não é só sair fazendo, né? Exatamente. Foi perfeita a sua colocação. Antigamente, vamos falar do Facebook, você postava uma coisa e tinha milhares de curtidas. Antigamente, no mercado livre, você colocava um produto e tinha milhares de vendas. Era tudo mais fácil. A coisa foi crescendo, os algoritmos vão mudando, né? Então, a primeira mentalidade é você entender como funciona por trás da máquina para você saber o que fazer do lado de cá, entendeu? Então, é que nem eu sempre coloco o tráfego e uso a analogia de um piloto. Não adianta você entrar no avião e saber que ali acelera e freia, puxa, ele levanta, joga para frente, ele desce. Não é saber isso que vai fazer você decolar e pousar o avião. Você precisa entender a dinâmica da coisa, entendeu? Entender que, na verdade, o vento vem de lado e você precisa compensar. É isso. Você tem que entender o algoritmo do Marketplace e o algoritmo do Facebook para entender como funciona. E como é que é isso, cara? É meio muito louco, assim, a gente falar sobre o algoritmo porque eu trabalho com inteligência artificial, né? Na Edge Rock, lá você sabe. E o que acontece? Hoje, o algoritmo do Marketplace mudou muito. Não é mais o cara que posta um anúncio e ele já está vendendo. E você sabe muito bem disso. Você deve falar muito disso aí nas suas lives e posts, né? Existe uma ferramenta com inteligência por trás disso que vai fazer você ganhar uma certa relevância para você conseguir ter um posicionamento estratégico. E aí, se você consegue entender por meio do Alexandre que fala sobre isso, como que eu preciso organizar essa ferramenta para conseguir ter um anúncio bem posicionado, aí sim você pode unir o tráfego ao teu favor. Então, é a junção disso, entendeu? Você ter essa mentalidade de entender como funciona por trás, que é o que o Alexandre vai passar para vocês. E depois que você entender como funciona, que você entender que precisa do tráfego, que você precisa do tráfego, aí você vem e começa a fazer essa estratégia, tanto interno quanto externo, que é o tráfego. Tem o Ads também do Marketplace, né, Aline? Sim. É até um ponto, Diego, que a gente entra na mudança. Eu acho que você passou por isso. Como você começou lá na antiga, lá atrás, a gente tinha muito menos e-commerce do que a gente tem hoje, então a evolução também do mercado acontece e é um pouco do que tem acontecido agora. A gente tem, cara, 15 mil, o Magalô acabou de soltar o quarto trimestre dele, 15 mil vendedores lá dentro. Ah, pô, só 15 mil. Cara, são 15 mil caras. Com certeza, alguém está vendendo o que você vende ou várias pessoas estão vendendo o que você vende. Dentro da B2W, você tem 40 mil. São 40 mil pessoas vendendo. Mercado Livre é a mesma coisa. Então, a gente está indo para um movimento natural que até mesmo tipo a OSO de antigamente, né? Tipo, antigamente tinha muita gente vivendo só de OSO. Não que ele não é importante, ele é importante, mas ele dificilmente vai te trazer a um curtíssimo prazo ou até mesmo a um longo prazo o resultado que você faz com o Ads. Então, é um movimento que a gente está tendo que fazer. E até quando você fala de algoritmo, é um ponto que, para nós, é tudo muito mistério, porque ninguém conta nada do algoritmo. É mais ou menos, a gente está na fase que você, quando você começou no Face, não tinha ninguém para você perguntar, você tinha que errar, aí você tinha que observar e falar, não, peraí, eu puxei para a direita, aconteceu isso, eu fui para a esquerda, aconteceu aquilo. Então, eu vou tentar ficar neutro. Ah, deixa eu ver o que acontece. Porra, não deu certo também. Então, a gente está nesse momento, assim, a gente tem ads aí dentro de todas as plataformas. A Lynx é dona de praticamente, o Ads da Via Varejo, o Carrefour, o Magazine Luiza é feito pela Lynx. A gente está até fazendo, organizando para fazer algo com eles para poder trazer esse conteúdo que não tem especialistas. Então, todo mundo está testando, a gente tem testado muito e a primeira chave que tem que mudar é que, cara, é necessário sim fazer ads. Não é só para posicionar anúncio, muitas vezes é para manter a venda do produto, muitas vezes é para escalar a venda desse produto ou até mesmo eliminar o estoque. Sim, mas dentro do Marketplace a gente até usa isso com muita cautela. Não é sempre que a gente usa dentro desse cenário. preparei a minha mentalidade, Degão, já estou entendendo, eu sei ali como é que o Mercado Livre funciona, eu sei como é que o Magazine Luiza está funcionando ou até mesmo o Face, que seja. Eu entro no próximo ponto. Qual o objetivo que eu foco? Como é que eu escolho um objetivo? Eu preciso, primeiro de tudo, eu preciso escolher um objetivo antes de fazer o tráfego e se eu preciso, como que eu faço para escolher ou entender como que isso vai ser bom ou não ou como é que eu foco nisso? Legal. Bom, terminou a mentalidade, você, entre a mentalidade e o objetivo, existe uma janela que significa público, você também precisa entender quem que você vai impactar, porque lá dentro do Edge você consegue fazer muita coisa. E aí, assim, não dá para a gente estender muito aqui, senão a gente vai ter uma live de cinco horas, mas depois fica o convite para a galera ver os conteúdos que eu posto, que eu explico sobre estudo de público e etc. várias coisas que dá para vocês analisarem e conseguirem consolidar em cima disso. Bom, quais são os próximos objetivos? Lá dentro do Face Ads existem vários objetivos, quando a gente fala em objetivos, não é só Face e eu envolvo Google, eu envolvo o Ads do Marketplace, etc. Nós temos objetivos de tráfego, nós temos objetivos de alcance, de conversão, etc. Tem uma série de objetivos que você precisa entender como que funciona eles e qual que vai ser o melhor para você escolher. porque quem começa a anunciar não tem muita grana para escolher tudo e testar estudo de cara. Você precisa ser assertivo. E foi isso, foi uma dessas coisas que eu montei dentro da ferramenta de inteligência artificial. Porque o pessoal contratava o robô e colocava eu tenho mil reais, como é que o robô vai saber qual o melhor objetivo para aquele cara? Então, eu consegui montar uma metodologia e explicar isso para o robô. começamos por conversão, depois seguimos para tráfego, depois para alcance, a gente montou um funil de baixo para cima porque para orçamento baixo não tem como você fazer uma campanha de branding, sendo que você nem tem venda. Então, uma coisa tem que sustentar a outra. Então, a gente fez essa estratégia para a gente conseguir fazer a consolidação e fazer a coisa acontecer para frente. Então, objetivos é o seguinte, os três principais objetivos que existem dentro de uma campanha de gerenciamento de face lá é o conversão que é focado em pessoas já qualificadas para a compra, o tráfego que é acho que o essencial, inclusive, quando a gente fala em marketplace, o tráfego vai ser o mais vantajoso porque é o fato de você alcançar pessoas que têm o comportamento de serem direcionadas ou de clicar em links para serem direcionadas para fora da rede social e o envolvimento que é um objetivo de você conseguir aumentar um pouquinho a prova social daquele anúncio para você conseguir ter mais chances de ter cliques e mais chances de ter vendas. O que é prova social? Como o Marcião colocou aqui, like não paga boleto e eu concordo, like não vai pagar boleto mas um anúncio com bastante curtidas, comentários e compartilhamentos rodando para um público de tráfego faz com que o público de tráfego clique mais e sua taxa seja melhor. Então, é uma sequência a isso. Então, eu acredito que numa análise assim seriam esses três principais objetivos para quem vai começar e para quem vai iniciar uma campanha dentro de ads aí. Show! Vamos fazer um paralelo agora. Quando você puxa a conversão, o que o Diego falou é muito importante. Se você não tem conversão, você pode usar para trazer conversão no anúncio? Sim. Primeiro de tudo, o que a gente tem feito é separado um percentual do orçamento para a gente poder fazer realmente esse investimento. Porque hoje a gente trabalha em marketplace com uma margem muito apertada e eu escuto muita gente falando ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Não sobra. Cara, sobra se você reajustar. Se você fizer ali tipo testando a elasticidade de preço indo agora para o preço certo um pouquinho testando a elasticidade de preço você conseguir subir você consegue colocar 3% a mais 4% a mais e aí eu pego o faturamento do todo. Então se eu vendo 100 mil no mercado livre eu vou lá e olha eu tenho 3 mil reais de marketing para fazer no mercado livre. Beleza. Objetivo de conversão? Sim. E aí acontece meio que automático o que o Diego falou dentro do marketplace no face você força mais algumas coisas com um objetivo bem pontual e no marketplace vai acabar acontecendo meio que natural você tem mais conversão ele começa a vender ele começa a ganhar mais relevância ele começa a ter mais tráfego ele impacta mais pessoas com o remarketing porque o remarketing é do marketplace então esse é um lado muito positivo você faz o remarketing é do marketplace e aí quando você traz avaliações você passa a ter prova social dentro desse anúncio então você acaba fechando um conjunto para você ver como é muito similar o pensamento a diferença é lógico o face tem muito mais funcionalidade é uma infinidade até de números de entrega de números entrega de origem entrega de tudo todo tipo de informação mas dá para trazer muito conceito então por isso que a gente tem que ficar ligado nesse cenário um recado só para o Minoxidil Minoxidil é a quinta vez da sua pergunta calma aí que no final a gente vai responder ela já está anotada aqui Minoxidil o Diegão vai te dar essa oportunidade porque eu não sei a pergunta que você fez eu vou deixar para o Diegão porque aí é face mesmo mas vamos continuar aqui que é muito importante o Diegão dentro de uma campanha a gente tem várias informações para poder avaliar muitas mesmo até você estava quando a gente fez o acompanhamento junto ali cada dia a gente analisava algumas coisas tinha umas coisas que tinham mais peso outras tinham menos peso mas outras a gente precisava de volume para analisar e depois a gente ia conseguir tirar quando você olha tipo para análise de resultado quais são as principais informações se você pudesse elencar nem sei se dá se você fala você está falando besteira porque não dá me fala que é tudo bem também mas se tivesse algumas informações de dados que a gente recebe que a gente pudesse elencar como importância quais que você diria que são dentro do Face que eu consegui extrair de um resultado de um anúncio essa é uma ótima pergunta antes de eu te responder e dar para a gente fazer isso tranquilamente o pessoal tem que entender o seguinte quando a gente usa a inteligência do Facebook e da rede social joga para o algoritmo de marketplace que tem toda aquela questão de relevância que é aquilo que você falou o remarketing dele galera o marketplace está usando o Face Ads também entendeu não esqueçam isso então tem um cara lá investindo muita grande em Face Ads e o fato de você jogar aquela isquinha dentro do teu anúncio você vai fazer ele entrar no todo o funil ali de dentro entendeu então é isso que o Ale fala então existe toda uma estratégia mais focada querendo ou não em Face Ads acontece isso com todo mundo que está assistindo aqui você entra no mercado livre da vida sai vai lá no seu Instagram ver alguma coisa aparece um carrossel com os produtos que você viu no mercado livre etc então está rolando rede social ali está rolando Face Ads então o que a gente está falando é basicamente em cima de tudo isso bom pergunta sobre quais métricos que eu devo analisar quando eu rodo uma campanha quando eu faço essa parte de campanha bom vamos lá existem várias métricas é difícil a gente escalar algumas mas eu vou colocar as principais antes de falar elas métrica galera é tudo lembra que eu falei que eu sempre uso analogia de um avião para explicar de tráfego e cara você entra no avião você entra dentro de uma nuvem meu irmão para você saber onde você está a velocidade que você está a altura que você está você precisa olhar os dados entendeu senão você vai cair certo enquanto você está olhando a janelinha e está um dia lindo beleza você sabe se você está perto do chão ou longe do chão você sabe se você está indo reto ou indo torto mas quando a coisa está fechada acabou então a métrica é isso olhar o painel de métricas é você conseguir enxergar para onde você está indo no meio de um monte de coisa entendeu então quais são as principais métricas e como que você pode aprender com essas métricas vamos falar vou dar um exemplo de métricas de e-commerce que vai funcionar para a marketplace também primeira métrica que eu uso é a métrica de alcance uma métrica que quase ninguém usa métrica de alcance o que é a métrica de alcance quantas pessoas você alcançou com o anúncio que você fez beleza então eu escolhi um público que tem 100 mil pessoas e meu anúncio eu coloquei sei lá 30 reais por dia eu alcancei 3 mil pessoas beleza você alcançou 3 mil pessoas segunda métrica cliques ok então se eu alcancei 3 mil pessoas a segunda métrica que vem colada com alcance é a métrica de cliques eu quero saber de 3 mil pessoas que foram alcançadas quantas clicaram de fato no meu anúncio então de 3 mil pessoas vamos dar um exemplo que 40 clicaram no teu anúncio estou chutando baixo vamos chutar mais alto ainda para não ficar tão feio de 3 mil pessoas alcançadas 800 clicaram no teu anúncio ok então existe uma perca e é normal essa perca de pessoas alcançadas versus pessoas que clicaram só de você olhar essas duas métricas sem falar das outras você já consegue entender que você precisa melhorar o teu anúncio quanto melhor o teu anúncio for mais cliques você vai ter então olha a importância de você ter uma métrica junto com a outra e ainda nem estou falando de detalhamento estou falando de métricas básicas beleza alcance cliques alcance muito alcance pouco clique anúncio ruim impactando o público errado já te dão uma métrica legal agora se você está tendo clique e não está tendo carrinho ou conversão que seja isso eu estou levando já para o exemplo do e-commerce para a galera entender quando você tem muito clique pouco carrinho o que significa que dentro da tua plataforma existe algo que você precisa ajustar ali dentro porque se você está levando 800 pessoas para a tua casa e está tendo 20 carrinhos cara tem alguma coisa errada teu preço tua informação do produto tua foto alguma coisa não está certa que você precisa ajustar e conseguir aumentar essa conversão e aí depois do carrinho eu uso a métrica de compras para conseguir identificar quantos carrinhos eu tive e quantas compras eu tive para saber aquela perca que eu tenho ali daqueles quatro colunas então alcance cliques carrinhos e compras para tráfego no marketplace alcance cliques você consegue já encaixar um anúncio bacana e entender quanto você vai pagar por clique etc para dentro do marketplace aí a gente fecha a métrica métrica padrão métrica básica depois disso galera existe uma métrica chamada detalhamento que é a métrica que eu abro aqui quando eu estou fazendo uma aula com os alunos eles piram entendeu que é quando você consegue achar identificar a idade das pessoas que mais clicaram você consegue saber as regiões do país que mais clicaram naqueles estados que você selecionou você consegue saber se a pessoa tem Android pode se ela tem iPhone entendeu então assim dá para a gente ir muito longe em questões de análise então métricas básicas para responder a pergunta do Ali alcances cliques carrinhos compras métricas detalhadas idade região e plataforma plataforma é Facebook e Instagram para você saber qual rede que está te entregando mais resultado como vocês sabem o Instagram hoje é uma das redes com mais chance de conversão que está mais aquecida vocês estão aqui por isso se o Ale marcasse uma live no Facebook eu tenho certeza que não teria 115 pessoas certo? sim ou ia ter 115 pessoas mas todas da nossa família não é? mas é isso que ia acontecer ou seja na parte de métricas gerais alcances cliques carrinhos compras na parte de métricas detalhadas cidade região e plataforma são métricas que você precisa sempre analisar e está sempre de olho show de bola trazendo para o paralelo agora só avisando pessoal que a gente está anotando tudo aqui estou anotando tudo tudo trazendo paralelo alcance dentro da plataforma você vai ver como impressões talvez é o mais similar eu sei que não é a mesma coisa no Face mas dentro do nosso cenário é o mais similar e quer dizer até quanto que o teu título está tendo similaridade para as buscas que são feitas nos marketplaces e aí dois cenários acontecem iguaizinhos ao Face você tem muita impressão e tem pouco clique pode ser que o teu título esteja totalmente viajante ou o robô também está ganhando a inteligência se o seu título não está errado você sabe que ele está consquiso que você não escreveu um negócio muito sem noção só para tentar ganhar visita está certo que ele vai potencializar isso também título mal feito o robô vai potencializar no caso do marketplace então você tem que tomar muito cuidado com isso então se você está tendo bastante impressão ou não está tendo é o que vai te dizer se está se pelo menos ele está exibindo o seu anúncio ele leva em consideração a conversão para exibição quando a gente fala no caso de mercado livre ele prefere exibir anúncio com conversão com conversões maiores mas ele exibe anúncio novo também e aí entra a ideia que depois eu vou responder as perguntas pessoal falando sobre Face ou Marketplace que eles são bem complementares até dentro desse cenário quando você puxa clique é a mesma relação que o Diegão falou se você está tendo muito clique e pouca conversão alguma coisa está errada ali dentro ou a tua primeira foto está chamando a atenção de uma forma diferente ou você está dando a entender que tem algo que quando o cara entra ele vê que não tem ou você tem avaliações ruins ou você tem um frete muito caro para a região que você mais vende e isso é um problema está certo e um fator que a gente não tem detalhado que é região idade do clique mas você tem isso depois da venda então se você não sabe onde também qual a região que mais compra o seu produto acelerar a venda desse produto vai fazer com que você tenha clareza se é uma região X ou uma região Y que está trazendo venda e aí gastando talvez menos porque quem está gastando para trazer o público para dentro do marketplace efetivamente é o marketplace você está gastando no caso das mídias nativas para ter o público dali de dentro então às vezes você gasta menos para poder até trazer essa inteligência para o tipo pô eu sei que 90% da minha venda no mercado livre é São Paulo cara provavelmente se você for anunciar na tua loja virtual a tua venda se a condição for parecida ela provavelmente vai ser São Paulo e aí você já vai levando e vai errando menos então de novo 100% paralelo cada um na sua particularidade mas se você pegar o raciocínio a ideia dessa live é realmente que a gente pegue o raciocínio até porque a gente não está com tela então se vocês quiserem ver tela o Diegão abre tela aí nos vídeos dele mostra tela de face mostra tudo bem detalhado mas a ideia é que a gente traga o pensamento do Eds para vocês poderem começar a trazer o paralelo dentro do negócio de vocês tá bom? um outro ponto agora Diegão como que eu lido com orçamento a pergunta do Minoxidil é até próxima a isso mas como que eu lido com orçamento como que eu entendo se o orçamento ele é pouco ou ele é muito ou eu vou ou eu vou gastar cara eu tenho que ter um parâmetro como é que você faz isso né você deve ter cliente que fala olha eu tenho só 100 reais só que você deve ter o cara que fala assim Diego eu tenho um cartão aqui com 50 mil cara o que você quer fazer? então como é que eu lido com isso né ostentação ou ali devagarinho como é que é feita essa L como é que eu lido com orçamento? legal vamos lá primeira coisa não é muito orçamento que vai te dar muitas vendas no começo você primeiro precisa estudar e aprender entender como tudo vai funcionar coletar dados para depois entendeu escalar isso escalar e conseguir depois colocar mais verba de uma forma segura que te dê confiança e que aquilo vai te dar retorno então primeiro você precisa coletar dados tá orçamento como é que funciona? você precisa priorizar orçamento é igual priorização você precisa entender o que é prioridade para você nesse começo você tendo a mentalidade de como é que funciona toda a parte do ads né ah pô legal eu tenho tráfego conversão etc eu tenho algumas opções né vamos dar um exemplo só de tráfego só tráfego para o marketplace dentro de tráfego galera você pode fazer vários tipos de anúncios você pode fazer carrossel você pode fazer stories você pode fazer imagem única você pode fazer vídeo ok olha só você fica louco porque você tem um monte de opção para você para você fazer e você não sabe aonde você vai colocar a tua verba então vamos lá qual que é a conta aqui para a gente conseguir resolver isso a sua verba tem que ser dividida por 30 você vai ter o valor diário tá o orçamento do ads funciona por dia tá não é não adianta falar para você 800 reais por mês tá mas 800 quantos por dia quanto em cada coisa é isso que vocês vão querer saber certo então você tem que ter um valor diário pega o valor que você pretende gastar quem vai começar a anunciar entre 800 e mil reais dá para começar dá para coletar dados tá dá para ter resultado dá para ter resultado mas não resultado que às vezes você espera logo de início porque é uma verba ainda pequena perto de tanta concorrência tanta gente anunciando mas já dá para você sentir o que vai acontecer daqui para frente vamos dar um exemplo pega mil reais divide por 30 nós temos aí 33 reais por dia acho que é isso a conta né não sei estou fazendo de cabeça aqui beleza vamos embora se estiver errado vamos embora 33 reais por dia galera eu tenho 33 reais eu preciso trabalhar esses 33 reais fazer ideias que o Diego está me passando aqui então eu já sei que eu vou fazer campanha de tráfego mas dentro do tráfego eu tenho o carrossel eu tenho o vídeo eu tenho a imagem única o que funciona mais então é isso que você precisa entender na mentalidade entender saber priorizar as coisas eu vi que tem pessoal que está aqui no chat que fez a emissão comigo eu explico sobre priorização você precisa entender o que vai funcionar mais para você primeiro os anúncios que mais costumam funcionar é o carrossel que é a oportunidade de você mostrar vários produtos de uma tacada só então o carrossel é a prioridade de um outro anúncio que funciona legal é a imagem única a oportunidade de você mostrar o anúncio de uma vez só de uma foto de um produto que vai explorar todos os benefícios e jogar a pessoa para aquele site o terceiro anúncio que funciona mais é o vídeo você fazer um vídeo explicando sobre o teu produto e levando a pessoa para lá inclusive esse para a MaxSpace eu acho que vira até prioridade 1 e o quarto é o Stories que é aquele vídeo que é reativo o Stories é bem complicado porque as pessoas assistem Stories passando assim de uma maneira louca então é difícil a pessoa parar no teu anúncio para ver então você entendendo essa priorização você consegue saber onde você vai colocar a tua verba tem uns R$33 então já que o Diego falou que eu posso testar carrossel e vídeo eu vou colocar 15 no carrossel 15 no vídeo deixar rodando diário e vamos acontecer é isso entendeu essa é a prioridade das coisas e aonde você vai alocar a verba exata para você conseguir ter o resultado superado show Diego fazendo o paralelo agora novamente mais uma vez é uma questão de prioridade também mesmo que você tenha 3% do seu orçamento como eu falei você vai ter dois pontos no Magalu na B2W na Via Varejo você consegue trabalhar com um orçamento mais flexível então você lida com o valor que você vai investir no MELI de acordo com a tua conta se você for usuário sem medalha usuário líder usuário gold usuário platino você tem limites diferentes para anunciar tá certo hoje não tem um máximo mais mas a não ser quando a conta é muito nova mas você não tem mais máximo só que você tem mínimos então você começa a ter que lidar com duas prioridades quando você tem o cenário do MELI a prioridade de tempo para anunciar se você tem um mínimo de 60 reais e você pode gastar 30 por dia teoricamente você só pode anunciar por metade do mês tá então é assim um pouco que a gente tem lidado dessa forma e aí o que você vai fazer um levantamento de qual época do mês é melhor para você em vendas consequentemente aquela ali é a melhor época para você anunciar que você vai pegar no caso do mercado livre pessoas que já estão no mercado livre então ele vai continuar trazendo aqueles caras naquela época do mês e você está se exibindo para o cara no momento melhor de compra para ele ali isso é garantido tudo é teste tá gente e vamos embora e aí o outro ponto quando você olha para os outros para quais produtos fazer hoje a gente tem dado prioridade para quem tem orçamento baixo é em curva A então pega aquela curva A do teu canal então o que já vende ali o que já vende bem quais são os anúncios que você mais vende os 10 primeiros anúncios que mais vendem coloca tráfego neles e vê se essa venda aumenta tá então aí você está fazendo o que na verdade porque tem gente que fala como é que eu vou botar tráfego na curva A você não sabe se você está no limite tá é igual o Diego falou o alcance provavelmente às vezes você está no alcance máximo que você consegue organicamente no marketplace então você bota a grana para ver se você aumenta e se consequentemente essa venda aumenta pode ser que não beleza testou e não rolou volta testa para outro canal tá certo então mais uma vez a similaridade batendo muito forte quando a gente olha para o cenário entre facebook e marketplace por isso vamos mudar aqui agora Diego um outro cenário que é diferente para nós dentro do mercado livre hoje atualmente antigamente dava para fazer diferente hoje não dá eu consigo ter uma única campanha para todos os meus produtos e um único orçamento para todos não consigo dizer um orçamento individual para cada um é horrível nesse sentido mas para os outros canais eu consigo criar campanhas com quantos produtos eu quiser e com qualquer item que eu quiser tá certo como que você lidaria com essa separação de campanha eu até bati um papo com o Marcião que está aí uma vez eu perguntei para ele também a opinião dele depois eu coloco que é uma opinião legal atrelada a marketplace mas como como que você separaria talvez essa questão da campanha hoje tendo mais uma vez um orçamento regrado eu tenho se fosse uma loja virtual eu tenho 30 produtos ali como que eu vou separar se eu botar nos 30 vai dar pouquinho mesmo que seja um carrossel vai dar muito pouco para poder fazer com os nossos 30 reais dia como que eu separo isso entendi bom vamos dar um exemplo do e-commerce uma verba baixa tenho 30 produtos no e-commerce geralmente o e-commerce tem mais que 30 tem 80 produtos no e-commerce 50 reais por dia para investir eu tento primeiro priorizar por categoria eu tenho algum produto que é similar a outro que o meu público pode ser que interar tem Diego eu tenho sim cara olha eu tenho esse esse teclado aqui né esse teclado aqui eu posso divulgar esse mouse junto entendeu porque quem compra o teclado pode ser que compre o mouse é uma categoria parecida e aí eu monto um carrossel focado em produtos que tem uma similaridade para eu conseguir impactar um certo público e ter mais efetividade naquilo agora se eu mostrar um teclado e uma xícara não sei isso vai rolar entendeu porque o público vai fugir um pouco da minha da minha estratégia então existe essa priorização entendeu você tentar encontrar produtos que sejam similares curva A claro sempre para você conseguir trazer isso para dentro agora a separação de campanha é muito legal você conseguir separar para o produto para você conseguir ter a métrica individual de cada produto sabe mas às vezes nem sempre o pessoal vai conseguir no e-commerce a gente quando não tem muita verba a gente foca na curva A né e coloque mais orçamento na curva A e deixa a curva B ali no orçamento menor para deixar rodando mas essa separação cara é extremamente importante não separar por campanha infelizmente em algum portal que você não pode separar você me falou né é no mercado livre não tem como hoje tá está travado isso é um pouco ruim porque aí você não consegue ter a mão de tudo você não consegue nem criar conjunto separado ali no caso é uma coisa só e tchau né e deixa rodar eu acho que em breve eles vão arrumar isso certeza tá no roadmap eles falaram desde o ano passado tá no roadmap vai sair vai sair então então os dois anos sai bom mas assim parte de separação de campanha galera é você conseguir distribuir de forma individual a sua estratégia para conseguir impactar e ter métricas consolidadas diferentes para você tomar uma decisão para na frente você conseguir escalar isso tá a gente vai falar de escala hoje não é de como é que escala uma campanha vamos no final a gente vai acelerar então a gente vai falar sobre isso tá então é muito importante eu separaria dessa forma no e-commerce eu faço isso então talvez o marketplace mude um pouquinho mas você vai fazer aquele comparativo que você faz que é o paralelo aí e vai explicar como que dá para a gente montar isso de forma separada show na questão eu estava lendo as dúvidas aqui também mas na questão da separação da campanha é isso que fica limitado hoje no Melo isso vai mudar mas nos outros quando eu bati um papo com o Marcel também foi muito similar essa questão de trazer categorias parecidas traz a curva A itens às vezes até similares a curva A porque significa que aquele produto vende bem no Magazine Luiza por exemplo ah eu vende garrafa então eu tenho outros tipos de garrafa eu posso testar outros tipos de garrafa também cara posso faz total sentido porque se uma garrafa é minha curva A total eu posso entender que as pessoas buscam bastante por garrafa e eu vou tentar posicionar o maior número possível de anúncios tá então essa essa ideia ela é válida também para o marketplace tá certo porque a gente traz a mesma lógica para dentro do marketplace salva as suas particularidades mais uma vez e agora que vem realmente Diegão até o pessoal tava perguntando por quanto tempo o teste como que é a otimização como que você trabalha lógico que meu acho que a tua otimização são meses de otimização é muito tempo a gente não vai nem conseguir definir em 10 minutos o que é uma otimização de campanha mas como é que eu penso em otimizar como é que eu enxergo a oportunidade de otimizar até porque nem tudo sai do teste muita coisa fica ali no teste e não é otimizado então como que você escolhe hoje o que vai ser otimizado e como que você faz essa otimização legal você falou muito da palavra teste e acho que é relevante eu reprisar uma informação muito importante aqui o teste ele é contínuo você nunca vai parar de testar independente se você acertou numa campanha e vai botar muita grana você vai precisar testar 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 entendeu hoje como é que eu trabalho tem campanhas hoje em média se somar todas as gestões que eu faço estão investindo cerca de 50 a 60 mil reais por dia em anúncios dentro do face e do insta ads dessa verba toda que eu estou te falando 30% dela eu fico testando novas coisas sempre 70% eu coloco no que deu certo 30% eu testo porque a estratégia de hoje não é a estratégia que vai funcionar para você amanhã tudo pode mudar isso é uma coisa muito importante a estratégia que funciona hoje não é a mesma que vai funcionar amanhã isso aí vira frase isso aí vira frase vira frase botar na camiseta essa amanhã a coisa pode mudar o seu produto pode ter mudado no mercado alguma coisa pode ter acontecido e se você não tiver uma campanha de teste rodando onde você está sempre testando coisas novas você nunca vai ter um plano B para botar para cima e para cobrir aquele buraco daquela coisa que estava funcionando e parou de funcionar ficou claro ficou então tem que deixar isso bem explicado e como é que funciona então para otimizar a campanha primeiro que o prazo que eu analiso uma campanha é de 7 dias 7 dias para mim é o prazo ideal para eu consolidar dados entender tudo o que aconteceu e tomar uma decisão em cima daquilo tudo o que aconteceu é conseguir analisar essas métricas qual foi as idades que mais clicaram isso lá dentro do face qual foi as plataformas qual foi as regiões beleza eu sabendo esses pontos o que deu mais certo e o menor custo para o resultado eu consolido isso num novo grupo de anúncios ou numa nova campanha e aí sim eu coloco o dinheiro porque eu sei que aquilo deu certo porque eu já estudei aquilo entendeu então otimizar a campanha é você analisar os dados para você partir para a escala consolidar as melhores informações o que deu mais certo numa estratégia e botar a web em cima daquilo e é isso que vai fazer essa nova campanha surgir mais otimizada com mais performance e você conseguir vender mais em cima daquilo show de bola ou seja otimização depende de alguns fatores também então não é eu vejo muita gente não eu pus 5 depois eu pus 10 depois eu botei mais tanto criei uns anúncios novos lá no mercado livre resolvi ativar em tudo aí tipo sem fazer uma análise nenhuma e dentro do marketplace vamos falar de mercado livre é como você não consegue separar a campanha e ter essa campanha teste rodando lembre-se que se você aumentar o número de anúncios sem mexer no orçamento você passa a ter o mesmo orçamento para o número maior de anúncios a serem divididos então pode ser que você perca rendimento sim tá porque pode ser que você aí a análise que você vai ter que fazer é ativei dois anúncios quantos que eles tiveram de impressão quantos que eles tiveram de clique quanto que eu gastei do meu orçamento e aí você começa a entender se ele está roubando orçamento ou não então no caso do mercado livre uma análise que a gente faz é se eu estou gastando o orçamento máximo o meu orçamento mínimo diário se você não estiver gastando cabe mais anúncio ali provavelmente porque você está com um número reduzido de anúncio coloca ali e vai medindo só que toma cuidado com essa com essa outra questão tá e um outro fator que é interessante que o Diego comentou da otimização de sempre analisar tem muita gente que eu gostei da frase que a estratégia de hoje não funciona com a estratégia de amanhã tem gente que procura a gente fala pô, estava funcionando até agora e aí, cara são vários fatores que podem fazer você parar de vender quando a gente olha para um mercado livre da vida se eu olhar para a B2AB tem buy box avaliação nota seller index tem um monte de coisa que pode fazer você parar de vender do dia para a noite mas o caso do mercado livre você pode ter um aumento de concorrente no fulfillment e aí você está aparecendo no meio de ofertas no fulfillment e você não está no fulfillment você pode não estar mais aparecendo tão bem quanto você aparecia porque a gente tem seis posições nos primeiros 50 resultados da busca nós temos seis posições de ads então se você perder um pouquinho de relevância você pode estar aparecendo na sexta que com certeza ela fica bem mais para baixo quase no final da página comparado a aparecer na primeira então tem vários fatores que tem que ser analisados para você poder otimizar efetivamente isso, tá? Diego, eu quero entrar agora, cara nas perguntas senão o pessoal depois vai ficar muito triste e eu vou começar pelo minoxidil porque o minoxidil está louco aqui, cara ele quer fazer crescer cabelo em todo mundo e vender minoxidil para o Brasil inteiro eu preciso de barba eu não tenho barba aí o minoxidil então você já sabe como é que você pode pagar a mentoria se você fizer crescer barba no Diegão mentoria fria no final da mentoria está arrastando no chão a barba do Diego é isso aí senão não funciona mas ele tinha comentado cem reais por dia quanto qual que é o percentual que ele investe em captura e o percentual que ele investe em remarketing tá vamos lá boa pergunta viu bom isso em um caso de e-commerce hoje eu trabalho com a proporção 80-20 quando a gente fala em trazer pessoas e reimpactar pessoas ou seja 80% da verba focado em trazer novas pessoas para dentro 20% em reimpactar as pessoas que entraram o Facebook ele tem a inteligência de saber que é uma pessoa boa que pode converter de você já respondi a tua pergunta mas agora eu vou emendar só uma coisinha rápida aqui no remarketing existe a frequência tá então por isso que não é legal você colocar muita verba no remarketing porque quanto mais dinheiro mais o anúncio fica repetitivo para as pessoas tá e quanto mais repetitivo maior a chance de frequência negativa do teu anúncio e você passa de um anúncio que estava trazendo experiência positiva para ódio das pessoas em verem você então tem que tomar muito cuidado com isso proporção para responder eu consegui responder todo mundo 80-20 segue isso daí que vai dar que vai dar bom legal pô faz muito sentido faz muito sentido eu não vou nem complementar essa faz muito sentido se não adianta só você ficar exibindo o público o segredo então é realmente ir trazendo um público aumentando aquele público para você poder aumentar a tua frequência de remarketing exatamente pô muito bom o Gabriel perguntou né ads para loja física existe alguma segmentação e público existe alguma estratégia especial quando você fala de loja física é a melhor que tem cara a loja física você está trabalhando com o público regionalizado o público mais de fácil impacto do que um e-commerce que tem que impactar o estado inteiro que tem 100 mil lojas querendo impactar o estado inteiro tá eu sempre falo você primeiro tem que ser o melhor da rua para depois ser o melhor do país então quando você faz segmentação de loja física você consegue muito mais resultado às vezes do que uma uma campanha de e-commerce como é que funciona primeiro você vai segmentar a tua região teu bairro lá você pode segmentar o bairro que você quer os bairros mais próximos nem sempre a cidade inteira vai ser a sua solução campanha de envolvimento tá envolvimento você vai tirar fotos da loja fazer uma campanha um carrossel mostrando no envolvimento o ads muita gente erra nisso quer fazer campanha para loja física e bota foto do produto a pessoa está na rede social ela vê 1500 posts por dia na rede social uma pessoa que fica 3 horas por dia vai ver 1500 feeds por dia ela vai ver a foto de produto ela vai achar que não é e-commerce ela nunca vai imaginar que é uma loja física perto dela por isso você coloca a foto de loja física coloca a foto da sua loja física vitrine como é que funciona dentro da tua loja tudo endereço visite-nos tal estamos pertinho de você tal a copia desse jeito campanha de envolvimento dito e feito pode colocar uma pessoa vai ver a outra amiga que curtiu na cidade e fala nossa minha prima curtiu a saúde deixa eu ver o que é começa todo aquele envolvimento regionalizado que aí você consegue trazer resultado para negócios físicos também que legal e o Diego puxa um gancho a loja pertinho de você se você está colocando a cidade você sabe exatamente com o que você está falando que as vezes as pessoas ficam nossa como é que ele acertou que eu era homem e moro em São Paulo pô ele selecionou homem em São Paulo então ele pode falar com a galera então ó puta excelente sacada muito boa muito boa muito boa vamos lá agora a Andréa ela tinha perguntado se é melhor fazer ads para marketplace face ads eu vou só fazer rápido porque hoje a estrela da noite é o Diegão eu não quero puxar a pergunta do Diegão mas eles são complementares a gente faz hoje face ads ainda a diferença é que você não consegue traquear o resultado então você não tem as métricas necessárias para poder escalar então ela vira uma campanha de tráfego feita efetivamente no Facebook mas ele pode ajudar o seu anúncio a posicionar ele vai ajudar o marketplace a fazer remarketing para o seu anúncio e aí normalmente aqui tem um ganchinho que só o pessoal do performance sabe que a gente faz essas campanhas para dentro de um mercado shops com a cara do mercado livre porque ali no mercado shops da sua loja só tem os seus produtos então mesmo que a pessoa saia e vá para a busca ele vai buscar só vão aparecer os seus anúncios e ele parece muito com o mercado livre e no caso do shops dá até para marcar o pixel mas você não marca 100% ele não marca a conversão até o final tá certo? então esse é o ponto já serve para o comércio e variedade que ele tinha perguntado agora o pesca e variedade pesca e aventura na verdade de Itu ele perguntou qual que é a boa relação entre cliques e carrinhos qual que é o percentual que você considera que ela é uma boa ou conversão se você quiser fazer os dois paralelos porque carrinho não é conversão mas também não sei se é bom aí você me diz show complementar rapidinho o que você falou ali e já respondo a dele a relação de você já até me pergunta de novo porque eu quero responder a outra ali olha só olha só que interessante o Alain falou que jogar para o mercado shopping legal dá para apontar o pixel beleza existe uma estratégia muito interessante para quem quer vender muito no marketplace usando o Facebook Ads não é jogando tráfego direto às vezes para o mercado livre entre o Facebook e o mercado livre existe um espaço gigante nesse meio de espaço você pode encaixar uma landing page o que é uma landing page é um hot site do produto que você quer anunciar ah eu tenho sei lá uma caixinha de som JBL beleza eu venho do caixa de som JBL legal você faz um mini hot site em plataformas como vocês conhecem Biberal ou Wix ou WordPress que seja entendeu faz um mini hot site desdenha tudo a caixinha fala as vantagens ou porque que a pessoa tem que comprar aquilo faz uma página de venda só que o botão de compra cai no marketplace o fato de você trazer a pessoa para dentro dessa página e mostrar um monte de vantagens já trabalha mais o convencimento dela e você consegue rastrear essa pessoa tá você consegue já fazer um remarketing para essa pessoa você consegue já criar público semelhante a essas pessoas então a coisa começa a evoluir desse jeito e a pessoa clica no botãozinho comprar cai no marketplace já convencida da compra ela nem vai se perder mais atenção ela vai querer comprar aquilo direto porque você entregou tudo que ela poderia ver naquele hot site isso funciona legal tá e tem até um ponto aí Diego você leva você pode levar na tua página a marca do marketplace então você pode fazer que é o Magazine Luiza a pessoa está ciente que é uma oferta que ele vai terminar no Magazine Luiza por exemplo compre no ambiente mais seguro da internet você vai comprar no Magazine Luiza você não vai comprar no meu site você vai comprar no site mais férias entendeu pronto legal show boa vou refazer a pergunta agora do Pesca Aventura e tu qual que é uma boa relação é Pesca Aventura e tu qual que é qual que é uma boa deixa eu só fazer uma piada e tu só deve ter peixão né então deve ser o melhor Pesca e Pag lá Pesca Aventura é peixe garantido e peixe grande né os cara pesca e tira reto os cavadeiros é tão grande é isso aí vamos lá ele perguntou qual que é uma boa relação entre cliques e carrinhos e eu vou complementar cliques e conversão tá olha é muito variável vai ter de segmento a segmento cliques e carrinhos vai depender muito do teu e-commerce tá mas hoje eu trabalho numa proporção mínima aceitável de 10 a 15% de pessoas que entram que pelo menos colocam no carrinho tá mínimo aceito tá não é que isso é a taxa ideal beleza a taxa ideal é 100% ninguém nunca vai conseguir isso então você tem que ter uma taxa mínima aceita pra você conseguir trabalhar tá essa taxa é o que vai consolidar a tua conversão lá na frente e cara se você tá com uma taxa ruim tem coisa errada dentro do teu site que não tá levando as pessoas pro carrinho você precisa tentar analisar manda ler boa 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 vamos lá agora vamos lá vamos lá vamos lá o Marcel tinha colocado se existem produtos se os produtos podem se comportar de forma diferente de acordo com a rede social é mais ou menos tipo eu posso ter um produto que dá muito resultado no Face e um produto que não dá resultado ele o mesmo anúncio não dá resultado nenhum no Insta como é que é isso? total às vezes outra frase que dá pra colocar na camiseta o produto que você vende no Marketplace às vezes não é o mesmo produto que vai vender muito nas redes sociais porque existe um comportamento diferente quem tá no Marketplace tá motivado precisando e já quer comprar aquilo e é um produto de necessidade é um produto que a pessoa quer na rede social a pessoa vai ser despertada no desejo daquilo vamos dar um exemplo mais claro eu tenho um impressor em casa e acabou o meu cartucho eu vou aonde? vou no Marketplace procurar cartucho pra comprar certo? agora qual que é a chance de um anúncio de Facebook Ads me impactar falando compre cartuchos entendeu? seu cartucho acabou tinha assim exato cara entendeu? então existe uma diferença em produtos de necessidade e existe isso sim cara entendeu? por exemplo deixa eu tentar equipamento por exemplo bateria pra notebook o cara vai procurar no Marketplace isso não adianta você fazer um anúncio de bateria pra notebook pra um cara que tem um notebook que nem a da marca da bateria que você tá divulgando ou que ele nem precisa de bateria pra notebook ou seja existe isso sim Marcião e cada negócio tem que ser estudado de uma forma diferente ó Diego até uma coisa que eu sempre quis saber se tava certo você falou que assim eu vou fazer um anúncio de Dell pra quem não tem Dell então será que se eu postar um vídeo às vezes de Dell e falando do Dell envolvimento ali ou falando benefícios do seu Dell como ter tal coisa no seu Dell e depois anunciar algo do Dell da Dell pra ele faz sentido também? você já usou essa estratégia? faz total sentido hoje o pessoal usa vários vídeos nas redes sociais aprenda a mexer no seu geralmente faz isso pra carro por exemplo eu tenho um sei lá um Fiat Mobi carro novo que saiu sabe tudo que o Mobi pode fazer a pessoa assiste aquele vídeo descobre tudo que o carro tem ou seja quem assistiu 75% a mais daquele vídeo com certeza se interessou tem aquele carro gosta daquele carro aí você pode oferecer um para-choque uma lanterna um acessório que serve aquele carro muito bom muito bom tipo assim comprou o Mobi saiba se fez a escolha correta aí o cara fala puta merda 60 prestações aí ele entra pra assistir e você vende você fez sim compre agora um tapete cromado pra deixar muito bom muito bom é isso aí outra coisa aqui agora vamos lá o Matheus tinha perguntado pessoal tem algumas perguntas de marketplace eu vou fazer um combinado com vocês assim que a gente acabar eu vou abrir um box de perguntas que eu não abri ainda essa semana aí vocês deixam todas as dúvidas de marketplace lá e eu vou compromissar o Diegão também eu acho que ele abriu esses dias mas não tem problema ele deve receber pouquinho mesmo deve dar pra um mês pra ele responder o Diegão vai abrir outro que é pra vocês tirarem as dúvidas de face ads que ficar também vou fazer uma caixinha lá de face ads tá lá no meu instagram entra lá manda tua pergunta que eu vou responder boa vamos dar trabalho pro Diegão porque férias não precisa tirar férias no carnaval chega já tá muito bom conta nova a André tinha perguntado se é legal fazer ads pra isso eu vou usar dois paralelos uma loja nova Diegão nunca vende nada quais as dificuldades que eu vou ter em fazer ads tipo o que eu tenho que vencer ninguém me conhece não é uma loja se a pessoa for no meu instagram eu tenho 15 pessoas se a pessoa for entrar na minha loja eu ainda não tenho avaliação eu não tenho não tenho reclame aqui também porque ela é nova mas quais os desafios que a gente tem pra fazer ads em empresas novas e como que a gente vence eles aí em um minuto e meio que provavelmente ele vai encerrar depois não, eu vou tentar responder antes porque eu tenho que pedir pro pessoal ainda tirar um print dessa live quem tiver assistido tira um print da live aqui da gente enquanto a gente responde marca a gente no Instagram que a gente vai repostar vocês então eu vou responder então pera aí pra dar tempo da resposta e do print faz a pose aí pra galera tirar o print tira o print aí pra postar e marca Diego e Alê vamos lá foi? beleza? tirou o print senão a gente não responde mais beleza, vamos lá vamos lá eu enfrento essa situação todos os dias loja nova o que tem que fazer primeiro o que eu mais faço não tem como você ter muita curtida do dia pra noite etc é quebrar a objeção é no anúncio você mostrar quem você é contar um pouco às vezes contar um pouco da história da loja ou falar sobre as objeções enviamos pra todo o Brasil despacho em tantos dias x, y, z começar a quebrar a objeção loja segura parcelas outras vezes começar a colocar várias informações ali que facilitem as dúvidas que o consumidor vai te dar não tem segredo porque uma loja nova às vezes não tem caixa suficiente pra manter uma campanha de branding pra ser a loja top e etc então não vai rolar quebra a objeção faz um anúncio estratégico tem muito vídeo lá no Instagram que fala sobre isso e você vai conseguir aprender como fazer da forma certa e conseguir vender sendo uma loja que acabou de sair do mercado show Diegão temos alguns segundos Diegão ponto muito importante onde é que eu te encontro Diego Santana aqui no Instagram e no Youtube Youtube Diego Santana você pode colocar Diego Santana Ecommerce você vai me encontrar lá vai ser bem fácil tá e no Instagram tem todo o conteúdo lá tem conteúdo diário você me encontra lá tem muita coisa boa show de bola Diegão obrigado viu mais uma vez agradeço a Thaís obrigadão galera todo mundo que ficou aí obrigado valeu 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 tira um print e marca a gente hein galera não esquece não é isso aí valeu gente obrigado viu e tá devendo uma pizza faz tempo que a gente não faz nada pois é valeu valeu